Olá, minhas princesas! Gente, hoje eu trouxe a minha prima linda! A Bruna veio aqui pra gente responder uma tag que eu que criei, gente, eu fiz algumas perguntinhas que eu sempre, quando eu converso com uma amiga que casou, eu sempre faço essas perguntas. Gente, porque eu sou muito curiosa. Você também é a prima? Sou, muito. Ainda mais esse assunto. Nossa, a gente ama falar de casamento. A gente lembra do nosso até hoje. Eu casei fazem dois anos, vai fazer agora em julho. E a prima vai fazer um ano, mês que vem. Yeee! Dia 14. Ai, que lindo! Então, a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre o grande dia. Vai ser mais perguntas voltadas ao grande dia que eu não consigo esquecer de maneira alguma. Não tem como. A maioria das noivas começam pelo vestido e aqui não seria diferente. Como você escolheu o seu vestido? Era o dos seus sonhos? Você arrependeu da escolha? Meu vestido foi muito fácil. Assim, eu já tava com ele na cabeça porque eu queria um vestido de renda. Daí, eu não achava, eu não achava. E eu falei, vou pra São Paulo. Sabe aquela rua das noivas? É a rua São Caetano. Isso, essa é a mesma. Na primeira loja, gente, que eu entrei, eu fiquei com o vestido. Não fiquei com o vestido, eu mandei fazer, né? É. Eu tava com ele na cabeça, foi presente da minha vovó. Daí ela, lá, então vamos fazer do jeito que você sonhou. Aí eu mandei, eu falava, a mulher desenhava, e ficou... Nossa, ela ficou do jeito que ela... Do jeitinho que eu queria, assim. Agradeço a Deus até nisso, nos detalhes, que até no véu, no desenho dele, foi tudo do jeito que eu quis. Eu vou deixar uma foto dela de noiva agora pra vocês. E agora eu quero saber onde você se arrumou, se arrependeu de alguma coisa, estava muito nervosa, trocaria algo, como que foi esse momento? Também não. Eu fiz numa cabeleireira lá em Barra Bonita, a Tânia. Eu queria muito fazer com ela, e aí ela ficou grávida, bem na época do que eu falei. Não se lembra, lembra. Aí ela ia ter nenê, e os nenês dela iam estar, assim, com dias. É gêmeos, né? É gêmeos. Gêmeos. E daí eu fiquei desesperada, falei, ai meu Deus, e agora? E a menina, que é tipo o braço direito dela, me fez e, meu, eu amei, assim. Eu fiquei muito insegura, né? Porque, ai, eu tô acostumada com ela, sempre fiz cabelo nela. Foi tudo perfeito, cabelo, maquiagem também, que eu já tava na cabeça. O penteado também foi muito engraçado, porque eu queria casar de tiara. E aí eu fui buscar os acessórios pra fazer o teste, né? E eu falei, não, vou casar de tiara. Aí a moça falou assim, mas leva uma garra, que é aquele enfeite, sabe? Aí eu, não, é muito feio, eu não vou casar de... Não gosto de garra. É, é. Não, mas eu levou uma, pelo menos. Ah, tá bom, eu ainda levei de insistência da moça. Aí eu cheguei lá. Ela não sabe falar não, gente. Aí eu cheguei lá, gente, quando eu vi a garra no meu cabelo, eu fiquei apaixonada, eu falei, não é essa mesmo, olha que coisa, né? E aí foi a garra, casei com a garra, olha só. E ela ia casar de tiara, como que foi, assim? Na hora de... Pronto, eu tô pronta de noiva, eu tô noiva, né? Tipo, quando tiara fala, meu, eu vou casar. Né? É, é a hora que cai a ficha que você fala assim, meu, eu vou casar, sabe? Pois é. É só ali que você fala, é agora. Quando você termina de passar, né? É muito engraçado que você termina de pôr os brincos, eu acho que a hora que você fala. Eu acho que a minha cara, na real, quando eu tava lá, quando eu entrei. É? Eu tava muito calma, tanto que as meninas falam, Bruna, pelo amor de Deus, não treme, vai dar alguma coisa. E eu tava muito em paz, assim, sabe? Sabe, é muito bom você casar e ter certeza da vida que você vai levar daquele dia em diante do seu marido, sabe? É, novas experiências, novas histórias, novas conquistas, e sonhamos juntos. Então, eu tava ansiosa, olha só, eu tava ansiosa pra começar o meu primeiro dia de casado, sabe? Como vai ser eu dormir, sabe? É muito legal. Isso, é muito legal. É muito legal essa parte. Eu não me arrependo, tem gente que fala, ai, muito nova, vocês tem que namorar ainda. Eu acho que o tempo não importa, eu acho que o amor que vale, né? É o amor que prevalece. É o amor que prevalece. respeito, carinho, companheirismo, tudo isso é um pacote, gente. Vou deixar fotos de penteadas e maquiagem da vida. Como foi a entrada tão esperada? Com quem que você entrou? Você casou na igreja ou no salão? Teve marcha no oficial? Conta como foi. Eu casei, não casei na igreja, eu fiz tudo no salão. Não me arrependo, assim, também. Eu achei que deu tudo certo. A gente fica meio nervosa, porque eu ficava muito assim, ai, será que o pessoal vai respeitar, porque tem muito isso, tá na mesa, vai ficar conversando, não vai prestar atenção, no culto, tal, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu casei num salão e entrei com meu pai. Ah, é mesmo, eu lembro da foto. Gente, eu não fui no casamento da Bruna, porque a gente não tava conversando. Pois é. Mas eu tava, tipo, torcendo, assim, sabe? Porque, assim, como a gente não tava conversando, não achei legal ir chegar, Tipo, ai, oi, tudo bem? Não. Mas eu ainda acreditava que ela ia. Eu tava com aquela esperança, eu olhar e ver eles lá. Mas, mas eu pensei assim, tipo, é um dia tão especial pra eles, eles vão ver a gente lá, tipo, a gente não tá conversando, a gente não participou do momento, então, eu achei legal ir, eu acho tão sem graça quem não conversa com a pessoa e vai. Eu não acho legal isso. É um dia tão importante pra pessoa. É. Né? Mas, mas tudo bem, a gente tá nos aqui. Eu fui no casamento dela. ela tava. Ela tava. Ela tava. Mas a gente conversava, a gente conversava, né? Conversava. Teve marcha no oficial? Sim. Gente, isso é só, acho que todos são de mulher, de noiva. Toda noiva tem que ter isso. É muito lindo, eu acho que, nossa, é tipo, filme, sabe? Você fala, toda vez que eu vou em casamento e eu escuto o anúncio, meu coração dispara, porque eu sempre lembro do meu, sabe? Meu, foi muito lindo, assim, porque o salão não era grande, então, fez muito barulho, gente, né, Bruna? Lembra? Foi lindo. Nossa, arrepiava, assim, ó, é uma coisa muito... Mas o meu eu entrei com a Marcia, só que daí, no meio, é, cantou outra música. Ah, tá. O Crepúsculo. Ah, eu não sei. Christina Perry, eu não sei. Na hora de escolher o sapato, o buquê, você foi mais clássica ou usada, querendo coisas coloridas? Como foi? Chegou a atrasar? Então, o sapato eu quis, o salto dele era assim, bem baixinho, porque eu queria ficar bem confortável. E foi bem, não foi da cor da minha decoração, foi branco. Ele era de renda, igual a minha vestida. É o clássico, né? E o meu buquê foi a minha avó que fez também. Ele tinha no meio laranja, né? É, ele era laranja com roseira, da cor do casamento. Foi nessas cores. Vou deixar a foto pra vocês também, gente. Tudo eu vou deixar o que dá pra ver certinho o buquê. E foi ela que fez, ela pediu, e a minha avó foi uma... Ela tava realizando o sonho. Foi incrível. Tudo que ela fez, assim. E a última parte, pra você contar um fato emocionante, um fato engraçado. Eu, por exemplo, congelei o meu buquê, gente. Mas isso fica pra outro vídeo, porque infelizmente, eu perdi essa parte. Eu pensei que tava gravando, mas não estava. Agora fiquem aí com o final. Então é isso, gente. Hoje mesmo, o foco era mais responder sobre o casamento da prima. Foi um prazer falar. E um prazer feliz. E com as meninas? Gente, sigam ela no Instagram, ela sempre responde vocês, ela sempre conversa com vocês. Ela adora. Adoro a gente de vocês. Muito bom. É. Ela nem, ela fala, nossa, como elas são fofas. Ela sempre fala. Gente, eu quero que ela crie um canal, mas ela fica me enrolando. Não comentem aqui embaixo, pelo amor de Deus, que senão eu só vou responder isso. Mas, eu quis gravar essa tag também esse mês, porque é o mês das noivas, né? Então, eu acho justo a gente ter uma homenagem aqui pra gente. Foi o mês das mães. Eu já fiz a minha homenagem pra minha rainha linda. E agora pra gente, né? As noivas que sempre sonham com esse grande dia, que é o dia, nossa, assim, de princesa, né? É um dia incrível que toda mulher tem que ter. Eu sei que tem mulher que sonha com uma coisa mais simples, outra com uma coisa super glamurosa. Faça do seu jeito, do jeito que você sonhou, que Deus preparou pra você, né? Com certeza. Porque isso é o mais importante. Mas é isso, eu também queria falar, você que é noiva, que vai casar, aproveitem muito, desde o momento que você vai escolher, a cor da decoração, o buquê, tudo, aproveita cada detalhe. Porque é um momento que dá saudade, né? Nossa. Faça muito, você fica mais de um ano pra fazer um casamento, e você aproveita, assim, a hora. E outra, você sente saudade, mas você não quer voltar atrás, né? Porque a vida de casada é tão boa. É muito bom, gente, muito bom. Então é isso, minhas princesas, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente adorou gravar. Adorei. Eu fiz com muito carinho essas perguntas, assim, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, e às vezes não dá pra perguntar. Se vocês quiserem responder também, deixem aqui embaixo, eu vou amar ler as respostas de vocês, como escolheram, né? Vai ser super legal. A gente quer saber também. Um enorme beijo, e até o próximo. Tchau. Tchau. Com certeza. Ai, tá, me abre. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Nossa, minha pele tá formicando. Nossa, minha bunda não.